Olá, seja bem-vindo à assessoria de admissibilidade, recursos repetitivos e relevância. A ARP é um órgão vinculado ao gabinete da presidência e exerce o assessoramento da presidente do STJ, fornecendo subsídios para a elaboração das minutas de decisões e despachos nos feitos originários e recursosais ainda não distribuídos. Aqui, com o auxílio da ARP, a ministra-presidente aprecia os pressupostos de admissibilidade dos recursos e ações originárias. Neste vídeo, explicitamos o trabalho realizado pela ARP nas diferentes classes processuais que chegam ao STJ. Nos processos originários, são analisadas apenas questões prévias à distribuição ou relativas a ela, como gratuidade, desistências, acordos, regularização da representação processual, o eventual cancelamento da distribuição, entre outras. E especificamente nos habeas corpus e nas revisões criminais, a presidência, com o apoio da ARP, interfere liminarmente ou não conhece dos processos quando for manifesta a incompetência do STJ ou nas hipóteses de incidência da súmula 691 do STF. Já nos processos recursais, a ARP fornece os subsídios para a elaboração de minuta de decisão de não conhecimento de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver empugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sendo que, em relação ao recurso especial, a assessoria analisa se as controvérsias trazidas à discussão pela parte esbarram nas súmulas de admissibilidade relacionadas ao RESP, como, por exemplo, a súmula 7 do STJ. E nos agravos em recurso especial e nos embargos de divergência, a ARP atua na identificação das deficiências de pressupostos subjetivos, sendo que nos Aresp é observado se o recurso não empugnou especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. E nos embargos de divergência é verificada eventual aplicação das súmulas do STJ, como a 315, por exemplo. É necessário evidenciar ainda que nos agravos em recurso especial, nos recursos especiais, nos recursos em mandado de segurança e nos embargos de divergência, a ARP também identifica e fornece subsídios para decisões e despachos quanto às deficiências em pressupostos objetivos, como tempestividade, regularidade processual com destaque para assinatura e procuração, exaurimento de instância, cabimento e preparo. Por fim, vale lembrar que a presidência analisa todos os embargos de declaração opostos às suas próprias decisões e procede ao juízo de retratação, determinando, caso não haja reconsideração da decisão agravada, a distribuição do agravo interno ou regimental. A ARP também é responsável pela verificação da observância da sistemática de julgamento dos precedentes qualificados, determinando a devolução dos autos à origem, para lá observarem a sistemática dos repetitivos ou a distribuição do recurso aos ministros relatores, nas hipóteses expressamente previstas no Código de Processo Civil. Ou seja, aqui na assessoria de admissibilidade, recursos repetitivos e relevância, a análise recai sobre eventuais óbvices. Caso sejam vícios sanáveis, a presidência fará intimação para que seja feita a devida correção. Afinal, o processo somente será distribuído ao ministro relator para julgamento se for constatada a inexistência de óbvices. Esta é a ARP, contribuindo para uma prestação jurisdicional ágil, moderna, preventiva e cidadã.